Aí, só tenho uma coisa pra te falar A fofoca é criada pelos invejosos Espalhada pelos tolos E é acerta pelos idiotas Sai de mim, zica Se liga aí Ave Maria, tinha que ser de orelha Ó, cã Vários apertou minha mão, me chamou de mão Na maldade, na pior das intenção O diabo é sujo, traiçoeiro Se pinte verdadeiro, vai tentar apodrecer seu coração Quando eu não tava no topo, sem nada no bolso O dom era o mesmo, eu nem lembro Pude falar que eu sou monstro Que a música é foda, mas ainda é o mesmo talento Fácil querer ajudar quem já tá ajudado Como diz o ditado Ninguém inveja o feio Ninguém odeia o fraco Se cassa pra lá, que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cassa pra lá, livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai numa macumba, sai pra lá Sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cassa pra lá, livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai numa macumba, sai pra lá Sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cassa pra lá, livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai, vai, vai Ave Maria, tinha que ser de ori...